Hoje, vamos meditar em Gênesis, capítulo 8, versículos 6 ao 22. Diante de tudo aquilo que ocorreu, sem meio de direção e sem poder dirigir a arca, guiada pela mão segura de Deus, ela se ancora nas montanhas do Ararat. Poderíamos pensar, olhando essa situação, de que havia chegado a hora de partir, mas Noé, ele esperou, e muitos dias se passaram. Noé, ele entrou na arca por ordem de Deus e só iria sair por ordem de Deus. A pomba, que não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca, é uma figura do Espírito de Deus, que não tem lugar em um mundo condenado. Mas quando o Senhor Jesus veio, o Espírito pôde finalmente descer na forma de uma pomba pura sobre aquele homem abençoado, Jesus, o nosso Senhor, conforme Mateus, capítulo 3, versículo 16. E o mesmo se aplica hoje a todo cristão que possui o Espírito Santo. Ele não encontra alimento espiritual nesse mundo e nem nada satisfaz o seu coração. Com o homem natural, o oposto também é verdadeiro. Ele está à vontade aqui, que é precisamente o que vemos na figura do corvo, uma ave impura, de acordo com o Levítico, capítulo 11, versículo 15, que se alimenta de carne estragada. Mas, logo em seguida, Noé, ele sai da arca por ordem do Senhor. E qual é a primeira coisa que ele faz? Ele oferece um holocausto. Deus tem a preferência por esta terra limpa de sua impureza e um cheiro agradável sobe até ele. E, refletindo um pouco, será que também não fomos alvos de frequências e libertações grandes ou pequenas em nossa vida? Que nós possamos nunca esquecer de agradecer. E, acima de tudo, por tão grande salvação, conforme Hebreus, capítulo 2, versículo 3. E, acima de tudo, por tão grande salvação, conforme Hebreus, capítulo 2, versículo 3.